Olha que bonito esse dormitório, é um dormitório Delano, aliás, loja exclusiva Delano aqui na Vila Cidade Jardim 702. Olha a beleza de uma cozinha como essa, tudo em seu devido lugar. Olha o detalhe aqui, olha, geladeira pra você, a parte de eletro embutidos, com muito bom gosto, Delano desenvolvendo a parte de cristaleira, você quer tudo em seu devido lugar, o forno, aqui o porta-pratos, você tem gavetas especiais como essas daqui, venha fazer um projeto, venha trazer as suas medidas, bater um papo, explicar o que você precisa na sua casa. Porque é linha de dormitório, você tá vendo dormitório infantil, você pode fazer a composição com canto de estudos, pra colocar o computador, além disso eles trabalham com lavanderias, com closets também especiais, banheiros, um projeto mais bonito que o outro. Você quer uma linha mais clean, você consegue ter, você quer a combinação com a madeira, é uma loja muito espaçosa, um atendimento muito especial, e quando você resolve realmente deixar a sua casa bonita, é agora, né? Olha a beleza de um dormitório como esse, o detalhe dos puxadores que você tem, você quer a linha mais clean, como eu tô te mostrando, branca, você tem. Olha, última tendência agora, cozinha branca, que você tem com a madeira escura, linda demais, você vê em revistas de decoração, essa loja Adelano está de arrasar. Então, se você quer deixar a sua casa bonita, vai trazer o projeto, vai trazer as medidas, mesmo que você faça uma coisa de cada vez. Vai fazer primeiro dormitório, vai dar seu atendimento, depois fazer a cozinha, e o importante é você ver, porque você vai gostar. Aqui é de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 11h às 17h, aqui na Universidade de Jardim 702, telefone 3032-8354, 3032-8346. Venha, você vai ser muito bem atendido. É Adelano.